Item de número 24 é o processo 48.500.000.391.2017-12, que trata do pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo interposto pela SELESC Distribuição, SELESC-D, em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em sua noningentésima terceira reunião, referente ao termo de notificação número 1468-2015, o relator diretor André Petrano da Nóbrega informa que para o item há pedido de sustentação oral. O despacho 2642, de 2015, publica os valores de exposições contratuais involuntárias referente a 2014. E a ANEL, por meio desse despacho, decidiu conhecer do aprovimento parcial o pedido de medida cautelar da SELESC para determinar se a CCE afastar a aplicação da penalidade por falta de lastro e indeferir o pedido de não repasse tarifário. O despacho 1466 retifica os valores das exposições contratuais involuntárias referente a 2014, publicados no despacho 2642, de 2015, e os valores relativos à SELESC e distribuição não foram alterados. E, mediante o despacho 2078, de 2016, dentre outras providências, a ANEL decidiu conhecer do recurso da SELESC D interposto em face ao despacho 2642, de 2015, para o número de dados parcial provimento, de modo a considerar mais 2 MW médios como exposição involuntária e considerar mais 15,818 MW médios como exposição involuntária em razão do reconhecimento de erro no preenchimento da declaração do leilão A-1, de 2013. Em 15 de agosto de 2016, a juíza federal titular da Sexta Vara DF deferiu cautelarmente o pedido de tutela de urgência apresentado pela SELESC Distribuição, determinando a suspensão até a ulterior decisão desse juízo do impacto financeiro da ordem de R$ 256 milhões a ser aplicado pela SELESC no processo de revisão tarifária da SELESC, autora decorrente da exposição do ano 2014. A NEL, por intermédio do despacho 2419-2016, indeferiu o pedido interposto pela SELESC Distribuição com vistas a afastar a aplicação do despacho 1466. Em 14 de outubro de 2016, a CCE emitiu então o termo de notificação em razão de a SELESC Distribuição não ter apresentado garantia física ou cobertura contratual para atender 100% do mercado, tendo como referência a contabilização realizada em janeiro de 2015, indicando a penalidade técnica aplicável de R$ 77 milhões aproximadamente. E a SELESC Distribuição contestou os termos da notificação requerendo sustar a aplicação da penalidade, apurada até as decisões finais de mérito das ações judiciais em que a SELESC Distribuição discutia com a ANEL as exposições contratuais de 2014, bem como aquela em que a usina de Giral discutia com a agência e os montantes de energia que seriam disponibilizados ao mercado em 2014. E revisar a penalidade após o estabelecimento em caráter definitivo dos montantes de exposição contratual involuntária, assim como os montantes de energia que seriam considerados para a rodada do MCSD Expo de 2014, caso fosse mantida alguma falta de laço contratual para 2014. Na reunião do Conselho de Administração da CCE, que ocorreu em 22 de dezembro de 2016, o Conselho decidiu interferir os argumentos da empresa apresentando na contestação ao termo de notificação e aqui a gente traz a deliberação. E a SELESC, então, em 4 de janeiro de 2017, apresentou a impugnação dessa decisão, alegando, entre outros, existirem duas ações judiciais em curso que impactavam diretamente a definição dos montantes de exposição voluntária, bem como da energia que seria considerada no processamento do MCSD Expo e da definição dos montantes da falta de laço de energia. E sustentou ainda que os disciplinamentos normativos da CCE, atinente ao procedimento de apuração de penalidades, exigiam prévios ajustes nos montantes de insuficiência de laço de energia, com base em informações definitivas, afetas às exposições involuntárias e aos resultados do MCSD Expo. E, diante disso, requereu o reconhecimento da procedência da argumentação apresentada e a suspensão da penalidade aplicada até a decisão de mérito nos processos judiciais que estão em curso. A caso a CCE não reconsidere a decisão, que a ANEL conceda efeito suspensivo ao seu pedido de impugnação até a decisão judicial dos processos judiciais em curso e que a ANEL proceda com a revisão da penalidade aplicada adequando-a aos novos montantes da falta de laço contratual. Caso esse ainda persista ou cancele a penalidade caso seja eliminada integralmente a falta de laço de energia. E na reunião de 10 de janeiro de 2017 do Conselho de Administração da CCE, o Conselho enfrentou as alegações apresentadas pela CELESC Distribuição e resolveu não reconsiderar a sua decisão anterior. A CCE, pela carta, então, protocolizada em 12 de janeiro de 2017, encaminhou a ANEL o pedido de impugnação da CELESC. Por meio do despacho 180, de 19 de janeiro, o diretor-geral não concedeu efeito suspensivo e na sessão de sorteio público de 23 de janeiro fui sorteado relator da matéria. A SRM, pela nota técnica 42, de 1º de março, recomendou negar aprovimento ao pedido de impugnação interposto pela CELESC em face da decisão da CCE referente ao termo de notificação 1438, é o relatório. Convido o senhor Antônio José Linhares, representante da CELESC Distribuição, para fazer uso da palavra. Bem, lá no sul é bom dia ainda, porque a gente não almoçou, né? Depois que a gente almoça, a gente fala boa tarde. Então, bom dia aos diretores, bom dia aos presentes. Essa exposição, na nossa ótica involuntária e na ótica da neovoluntária, eu tenho uma curiosidade. Fez eu voltar a viajar de avião, né? Fazia tempo que eu não viajava de avião, em função dos montantes, acabei tendo que viajar de avião. E aí, e vem sempre fazendo essa defesa, tanto com o diretor Tiago, no momento da nossa revisão, na nossa exposição, como também em 28 de janeiro, a gente esteve aqui, 28 de dezembro, melhor dizendo, estivemos aqui na ANEL, onde falamos com o diretor Romeu Rufino, onde nós apresentamos algumas demandas que a empresa tem aqui na ANEL, e uma delas era esse pedido de impugnação. Também em fevereiro, visitamos o diretor André Pepitoni, também com a sua equipe, aonde fizemos uma apresentação, também do ponto de vista da companhia. É uma multa de R$ 78 milhões, impacta no resultado da companhia, além disso, tem reflexo no Tribunal de Contas, e outros reflexos no próprio Ministério Público, por uma empresa ser uma empresa de economia mista. E no próximo slide, é que eu chamo a atenção, porque esse slide me parece que me deixa bem claro a posição da companhia. Nós temos uma exposição contratual involuntária, na nossa lógica, voluntária na lógica da ANEL, que é o fato gerador. É esse que eu tenho sempre chamando a atenção. Esse é o fato gerador. Esse é o fato que me gerou. E me gera dois efeitos. O primeiro efeito, um redutor tarifário, definido pela ANEL, na ordem de R$ 256 milhões. E tem um segundo efeito, uma penalidade por falta de laço contratual aplicada pela Câmara de Comerciação de Energia Elétrica, na ordem de R$ 77 milhões. Então, eu tenho um fato gerador. É isso que eu estou sempre chamando a atenção. Nós temos um fato gerador. E, numa lógica que a empresa está utilizando, é o acessório acompanha o principal. Então, o fato gerador, tanto do redutor tarifário, quanto da penalidade, é a minha exposição contratual, que eu estou discutindo na Justiça. Há uma discussão na Justiça sobre a nossa exposição. Liminarmente, eu ganhei, e estamos aguardando, a Celeste ganhou, melhor dizendo, e que nós estamos aguardando a decisão de mérito. Então, eu tenho um fato gerador, exposição contratual de 2014, que tem duas consequências, ou dois efeitos. Um redutor tarifário, que está suspenso à aplicação pelo liminar, e tem uma penalidade por falta de laço contratual imposta pela Câmara de Comercialização. Se eu for vencedor na minha ação judicial, quais são as consequências? Primeiro, eu tenho a exclusão do redutor tarifário, e ao excluir o redutor tarifário, por consequência, eu excluo a penalidade da Câmara de Comercialização. Mas eu tenho outro elemento que justifica a nossa defesa quanto a esse pleito, que é a apuração da falta de laço contratual. Vou dar uma seguida. Essa apuração da falta de laço contratual, essa é uma decisão que acaba impactando, onde a ANEL faz parte do polo na ação, e é do polo passivo, onde ela é a ré, e o autor é a Giral. Giral questiona a decisão da ANEL, questiona um despacho da ANEL, e essa questão vem interferindo na rodada do MSD Export. Só para nós termos uma ideia, já temos três rodadas do MSD Export para o ano 2014, frente às decisões da Justiça. se, por acaso, a ANEL for vencedora, e eu acredito que a ANEL possa vencer o seu despacho, a ANEL ser vencedora, o que acontece? Eu não tenho penalidade aplicada pela Câmara de Comercialização. E o quadro agora, esse quadro também eu gostaria que chamasse a atenção, só para nós vermos as três rodadas que aconteceu no MCSD. Na primeira rodada, no primeiro processamento, outubro de 2015, onde a Giral foi vencedora, a Celeste tinha uma exposição de 36 megas, a exposição voluntária dos outros agentes era de 33, o MSD havia 28 megas para a Celeste e nós recebemos, proporcionalmente, 14%, ou melhor, 14 megawatts de energia. A minha multa naquela oportunidade era 110 milhões. No segundo momento, quando a ANEL reverteu a liminar, eu passo a ter uma sobra de energia de 47 megas, todos esses 47 no relatório da Câmara de Comercialização voltou para a Celeste e a minha exposição passa a ser zero, penalidade zero. No terceiro processamento, a ONG Giral entrega 70% de geração efetiva, o que acontece? A minha exposição é 36, a exposição voluntária dos outros é 13, o MSD Export é de 32 para a Celeste, e recebemos, proporcionalmente, 23. A minha penalidade é de 77 milhões. Aí eu pergunto para os senhores, mantendo a decisão de não suspender a penalidade, como fica se a ANEL vencer o processo contra a Giral? Eu já paguei 77 milhões, eu já contabilizei 77 milhões. Vai ser rodado um novo MCSD e a Celeste terá direito à devolução do dinheiro corrigido. Então, e se, por acaso, a primeira rodada prevalecer? E aí, Giral vencer, já no mérito, vencer a sua ação. O que nós teremos? Nós teremos, a Celeste terá uma multa de 110 milhões. Eu terei que pagar, vai um boleto para a companhia para pagar 40 milhões, a diferença? Então, esses detalhes mostram a insegurança jurídica desse processo. Esse é o fato onde a ANEL é um processo e está conduzindo esse processo. Então, nós temos os nossos objetivos fundamentais para o pedido de impugnação. O primeiro dele é a necessidade da segurança jurídica do processo. E o ponto um, suspender a aplicação da multa até a adição judicial final do processo, em que a Celeste discute a expulsão contratual de 36 megas. O montante de exposição, é isso que a gente não está conseguindo ser muito claro, é a base de cálculo da penalidade. Eu não tenho disposição, eu não tenho penalidade. E o ponto dois, também que é nossos dois pilares de sustentação da nossa tese, é suspender a aplicação da multa até a decisão judicial final do processo, onde geral, discute com a ANEL, os montantes de energia entregues em 2014. Impactam na definição das sobras de 2014 que serão recebidas pela Celeste D, assim, no cálculo da multa. Esses são nossos dois alicerces de argumentação. E aí, feito o nosso busca de manter a suspensão da aplicação da penalidade, como nós estamos pedindo, o processo influenciou diretamente na base de cálculo da penalidade. A Câmara de Comercialização, como eu falei, dependendo da decisão geral, terá que reprocessar o novo MSDE Export, podendo a Celeste ser, e acreditamos nessa possibilidade, isenta de multa, porque será uma sobra de energia, bem como manter a segurança jurídica do processo legislativo, a não aplicação da penalidade antes de exaurir a discussão quanto à determinação da sua base de cálculo. E, para concluir, eu pluguei a nota técnica dos técnicos da ANEL para fazer algumas considerações. E o nosso pedido de defesa oral foi em função, basicamente, da nota técnica, até porque estava em bloco, e a gente percebeu que nós iríamos, acreditando fielmente nas nossas posições, iríamos acabar sendo infrutífera. E aí, eu destaquei aqui na nota técnica o item 22 e o item 23. Me permitam ler os itens. E o que vem azul me chama a atenção. A Celeste só seria beneficiada por esse processo de geral, tivesse que disponibilizar mais energia para distribuidoras que contrataram energia com esse agente de 2014. Isso aconteceu, isso aconteceu, se a gente verificar, no segundo processamento. Então, aqui, se a ANEL for vencedora e prevalecer o despacho da ANEL, a Celeste não será imputada a penalidade de R$ 78 milhões. O próprio, eu tiro da redação da nota técnica. E, finalizando, o item 22, tiro da nota técnica a seguinte, a relação alardeada pela Celeste de entre a possibilidade de êxito da ANEL na ação judicial é a redução de sua subcutação via MCSD, nada mais é do que uma mera hipótese. Hipótese é possibilidade. Então, existe. Aqui, não existe essa possibilidade. Não. É uma mera hipótese. Hipótese, eu utilizo no conceito jurídico, hipótese como uma possibilidade. Então, há uma possibilidade, até porque eu acredito nos técnicos da ANEL e acredito no corpo jurídico da ANEL também, podendo prevalecer por parte da ANEL a vitória contra a Giral e aí a Celeste não será imputada a nenhuma penalidade na Câmara de Comercialização de Energia. Então, hipótese aqui, entendo eu como possibilidade. Há uma grande possibilidade da ANEL vencer esse processo. e acredito que a ANEL possa vencer esse processo. E o item 23, que é outro que me chama a atenção, e a esse eu volto para o primeiro slide e me permita ler apenas a parte em azul e vermelho. a imposição de penalidade decorre de fato autônomo. Não, senhores. Me permitam falar aqui, senhores diretores. Não. Não existe penalidade sem principal. Penalidade não sobrevive por si só. Eu tenho que ter um fato gerador. Não existe autonomia de penalidade. O direito civil explica muito bem isso. O acessório acompanha o principal. O meu principal aqui é a exposição involuntária ou voluntária de 2014. Então, dizer decorre de fato autônomo, isso não tem palavras para descrever, porque a penalidade é decorrência de um fato gerador que a gente pode dizer que é um fato principal. e o acessório acompanha o fato principal. E seguindo a linha de raciocínio, muito embora haja tangência, que é a ligação entre um ponto, porque eu usava uma expressão na geometria, entre os objetos, por favor, concluir a sua... Entre os objetos, não nos parece adequado tomá-las por interdependentes. Olha, eu volto a frisar novamente. eu tenho um fato gerador, e esse fato gerador me imputou duas consequências. Uma delas, a multa da Câmara de Comercialização. Então, eles são independentes, não são autônomos, são interligados a um fato gerador que é a minha exposição em 2014. Muito obrigado e desculpa ter passado o tempo. Obrigado. Procuradoria. Bom, a procuradoria não foi consultada sobre esse caso, tem uma discussão sobre ação judicial, fica muito difícil nesse momento, só pelo que está relatado, pelo que foi sustentado a tribuna, da procuradoria dar um posicionamento definitivo se tem ou não razão. Ao que parece, principalmente em relação às ações em geral, é uma conjectura muito hipotética, realmente, de você atrelar o eventual êxito de uma oferta de energia no MCSD. Então, assim, aparentemente, nesse exame perfunctório, a gente não vê tanta plausibilidade nesse ponto. Agora, o outro ponto em relação a liminar, que é a discussão da exposição, talvez tenha alguma plausibilidade que a gente não tem realmente condição de ir aqui dar um posicionamento. Então, por isso, a procuradoria opina pela prevenção de legitimidade. Então, o artigo 2º do decreto 5.163 estabelece que os agentes de distribuição deverão garantir o atendimento a 100% de seus mercados de energia por intermédio de contratos registrados na CCE e, quando for o caso aprovado, são homologados registrados pela ANEL. O artigo 3º desse decreto define que, no caso de descumprimento desse critério, os agentes ficarão sujeitos à aplicação de penalidades, conforme o previsto na convenção, nas regras e nos procedimentos de comercialização, e as penalidades não serão aplicáveis na hipótese de exposição contratual involuntária, quando assim reconhecida pela ANEL. conforme o termo de notificação 1438-2015, a CELESC distribuição não apresentou cobertura contratual para atender 100% do seu mercado, apurado pelas regras de comercialização aprovadas pela resolução da ANEL 719-2016. Dessa forma, após o processamento da MCSD expost, a CELESC distribuição permaneceu exposta em 13,105 MW médios, que dá mais ou menos 114.801 MWh, o que implicou a penalidade por insuficiência de laço de R$ 77 milhões, aproximadamente. A CELESC distribuição contestou o termo de notificação, alegando, dentre outras razões, o fato de que havia duas ações judiciais em curso, segundo a distribuidora, que impactariam diretamente a definição dos montantes de exposição involuntária, bem como da energia a ser considerada no processamento do MCSD export. Segundo a CRM, a ação judicial citada, na ação judicial citada, a CELESC distribuição questiona os montantes residuais de exposição contratual de aproximadamente 36 MW médios, e a distribuidora destacou o deferimento do pedido de tutela de urgência, cautelarmente, proferido pela juíza da Federal da Sexta Vara da Sessão Judiciária do Distrito Federal, que suspendeu o impacto financeiro de R$ 256 milhões a ser aplicado no processo de revisão tarifária da CELESC decorrente da exposição de 2014. E a superintendência acrescentou que no processo de exposição involuntária da CELESC distribuição em 2014, o qual estava exaurido administrativamente, a ANEL reconheceram 82,178 MW médios como exposição contratual involuntária para a distribuidora e que os argumentos apresentados pela concessionária foram enfrentados. E na ação judicial citada, por sua vez, a ESBR discute com a ANEL o cronograma de entrada em operação das unidades geradoras da usina de Giral. A CELESC distribuição sustentou que apesar de não possuir contratos com a usina de Giral, a decisão desse processo judicial afetava o montante de energia disponível no mercado em 2014 e consequentemente as distribuidoras para o rateio da sobra do MCSD Expost. E segundo a CRM, a CELESC distribuição só seria beneficiada por esse processo se a usina de Giral tivesse que disponibilizar para as distribuidoras que contrataram energia com esse agente em 2014 e as distribuidoras apresentassem sobra de energia e voluntariamente a disponibilizassem para o MCSD Expost. Então assim a relação sustentada pela concessionária entre a possibilidade de êxito da ANEL na ação judicial e a redução de sua subcontratação via MCSD trata-se de hipótese. A CRM ressaltou que os argumentos da CELESC distribuição foram analisados e indeferidos pela CCE por meio de um relatório técnico os quais atestaram que a apuração ocorrera de acordo com as regras e os procedimentos de comercialização e ademais os objetos das ações judiciais versam sobre montantes de energia contratadas pela CELESC distribuição e os reflexos no processo tarifário da distribuidora. A imposição de penalidade por sua vez decorre de falta autônomo relacionada à insuficiência de laço relacionada à segurança estrutural do suprimento de energia elétrica e conforme observado pela SRM muito embora haja uma tangência entre os objetos não nos parece adequado tomá-los por interdependentes. Então diante disso acompanha-se a recomendação da SRM no sentido de manter a decisão da CCE e com apoio nessa fundamentação no que consta no processo 48.500.0003.91.2017.12 voto por conhecer do pedido de impugnação com o pedido de efeito suspensivo interposto pela CELESC em face da decisão emitida pela Câmara de Comerciação de Energia Elétrica na reunião 903 referente ao termo de notificação 1438 de 2016 e no mérito negar-lhe provimento ao voto. Em discussão aqui eu fiquei realmente com uma dúvida com relação a essa parte assim porque tem de fato uma decisão ainda que eliminar isentando vamos dizer assim a CELESC ou classificando essa exposição como uma exposição involuntária. É claro que são processos de certo ponto autônomo mas a sustentação oral que coloca que de fato vamos dizer que essa interpretação prevaleça na disputa judicial e de que a exposição é involuntária. Bem se isso confirmar não haveria penalidade na CCE estou entendendo assim porque ela é involuntária. Então essa é uma consequência natural. É claro que quando a decisão judicial foi tomada ela só alcançou o processo tarifário ela só isentou ou só evitou o repasse garantiu o repasse via tarifa daquela exposição por ter classificada como voluntária. Pelo que eu me lembro foi isso que foi feito. De fato quando eu analisei o efeito dispensivo eu não vi presente aqui na minha competência como uma decisão monocrática tomar essa decisão. mas aqui eu fiquei com dúvida em relação a isso claro que aqui estamos falando de novo de penalidade quer dizer não sei se haveria um grande prejuízo em não aplicar essa penalidade agora e aguardar um pouco mais para se for o caso aplicar a penalidade porque é uma penalidade não é uma coisa então eu fiquei se eu entendi o que o Eduardo comentou o procurador geral talvez aqui coubesse alguma análise um pouco mais detida da questão jurídica é isso que você falou? na verdade doutor depois de ter lido aqui o voto é assim que a gente vai ter que definir se realmente essa decisão que está aplicada para o processo tarifário e se ela tem um rebatimento nessa questão aparentemente não tem aparentemente não tem porque ele deve ter pedido só para não aplicar na tarifa e aí a interpretação vai ser restrita se ele pediu para só não aplicar na tarifa então lá na cama de comercialização em tese poderia ainda considerar apesar de ser de certa forma até um pouco contraditório mas é assim que funciona se tem uma decisão administrativa essa decisão administrativa não está expressamente afastada para uma decisão judicial então aplique essa decisão administrativa talvez o pedido de lá foi limitado para a questão do processo tarifário e não para a questão da exposição se a decisão fosse para reconhecer como como exposição involuntária não voluntária aí sim aí para todos os efeitos teria essa até na CCE quanto no processo tarifário agora talvez o que aí a gente teria que realmente ver lá na ação judicial e eu acho que foi isso que a SRM partiu falou é só para não colocar na tarifa se não é para colocar na verdade para ele receber na tarifa essa exposição se for só isso eles interpretaram restitivamente então teria realmente plausibilidade do que eles estão falando a minha dúvida nem é nesse campo porque pela minha lembrança de fato a decisão judicial alcançava só o processo tarifário a preocupação é mais assim de uma coerência está certo quer dizer na verdade se hoje o que está valendo por uma decisão ainda que eliminar é de que a exposição é involuntária então caberia aplicar uma penalidade com essa interrogação em termos da classificação claro se for no rigor do rito sim porque são coisas autônomas mas assim eu diria que essa análise da coerência dos atos que nós estamos praticando de alguma maneira também talvez precisava estar presente é isso onde é que eu estou com essa dúvida em torno dessa questão quer dizer é da conveniência oportunidade de suspender não isentar da multa porque isso não cabe porque o mérito como bem colocado na sustentação oral sobre a perspectiva da concessionária ele entende tratar-se de uma exposição involuntária mas do ponto de vista administrativo claramente discordamos disso quer dizer a ANEL já se posicionou sobre isso no processo tarifário até classificamos uma boa parte da exposição como exposição involuntária mas remanesceu esse valor que está aqui não esse aqui não esse é pelas razões lá que a época foi decidido é uma exposição voluntária e como voluntária teria as consequências que conhecemos bem a consequência tarifária foi não foi aplicada por uma decisão judicial na minha compreensão a decisão de fato não alcança a questão da penalidade no âmbito da CC eu acho que o que o representante da Celeste está argumentando é uma questão um pouco mais de coerência será que se o principal que é a classificação como involuntária ainda está em discussão além do caso de geral mas de geral eu penso como procurador eu acho que ali tem tantas disputas em torno dessas contabilizações é evidente que a gente não pode assumir uma postura acreditando no sucesso ou em sucesso a gente vai ter que sempre refletir a decisão válida no momento e depois tem a figura da recontabilização se for o caso eu fiquei um pouco mais sensibilizado com essa questão de uma certa coerência porque é claro que é uma penalidade aqui não se trata de impactar diretamente o processo tarifário mas é uma penalidade que tem um efeito um impacto muito significativo na saúde e econômica financeira até o ponto que eu conheço um pouco já debilitada da concessionária isso impacta de uma maneira muito acentuada é essa minha ponderação mais ou menos nessa linha também eu entendo que os processos administrativos e judiciais eles de certa maneira são independentes e não tem sequer uma lógica temporal um pode vir antes do outro mas eu acho que no caso concreto a gente também tem que fazer um esforço a gente tem reclamado muito da judicialização tem que fazer um esforço porque aqui o que se discute é o fato o fato tem desdobramentos na CCR e na tarifa me parece muito confortável lavar as mãos como se fosse Pilatos e deixar o argumento ir para o judiciário e a gente vai ter aqui mais um entrave mais uma disputa porque ele vai chegar no juiz e vai dizer olha aquele mesmo fato que você já deu a sentença tem agora uma outra consequência quer dizer a gente tem uma oportunidade aqui de também demonstrar um pouco de boa vontade eu reclamo muito da judicialização quando a gente tenta pacificar do ponto de vista administrativo mas aqui me parece que a decisão não pacificaria não vejo sinceramente André um grande prejuízo em aguardar algum desdobramento é claro que o tempo da justiça às vezes é muito longo mas acho que pelo menos para ter uma análise um pouco mais aprofundada do alcance da decisão talvez faça algum sentido aqui alguma observação ou não? a gente discutiu com a procuradoria discutiu com as áreas técnicas exerci todo o melhor esforço aqui na instrução do processo ok então em votação eu peço vista com a vista do diretor Tiago então eu só uma questão de ordem nós ainda temos dois assuntos não o terceiro só será no final mas dois parece que é um processo pequeno eu proponho vocês se concordarem a gente seguir tentar concluir os itens sete e oito porque o item 1 ficará mais para tarde vamos então próximo item oito oito